Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando essas bênçãos se esquecem as dores Vida não é um suco de horrores, apesar das falsas promessas e falsas amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passam de acusadores, quem os perfeitos fosse Eu só quero a liberdade, nego não te deve nada Falou de algemas, falou de celas e grades Falo por manos que perderam o lugar de fala Deus me deu o dom da palavra, chego com o novo